O seminário tem início no dia 3 de agosto próximo, é sobre isso que eu vou conversar com o diretor do SESI, o Álvaro. Álvaro, fala pra gente desse seminário que começa no dia 3, aliás, muito importante, vai discutir várias áreas. Isso, o nosso seminário durará dois meses, começa no dia 3 com a palestra de abertura do doutor Arantes, que é uma referência nacional no tema da segurança, meio ambiente e espaço seguro para o trabalhador, e ele é dividido em quatro módulos, e o mais importante, gratuito. Esse seminário é muito importante, porque traz informações importantes para quem está ligado diretamente à indústria. Sim, ele está preconizado dentro do que rege a Organização Mundial da Saúde, para ambientes seguros de trabalho, então todo o conteúdo programático foi desenvolvido a partir dessa referência da Organização Mundial da Saúde, então é uma formação, diríamos, plena do trabalhador da indústria, gestores, técnicos de segurança, para o aprimoramento na busca da qualidade do desenvolvimento profissional. Para a pessoa que quiser participar desse seminário, qual o procedimento que ela deve ter? Ela liga aqui para nós, na nossa unidade, fala com a Maria Sueli, nosso agente de mercado, e é muito simples, as inscrições gratuitas são feitas online, e após as inscrições o candidato, o aluno, receberá uma ficha onde ele escolherá os melhores dias e horários para participar do curso. A pessoa que participar desse curso vai receber o certificado de participação? Sim, o candidato que participar no curso total, ele receberá um certificado de conclusão, e aquele que optar em participar apenas de módulos, é um certificado de participação. Começa dia 3, mas vai se estender por mais tempo, né? Isso, começa no dia 3, que aparece o doutor Eduardo, e se estenderá por dois meses. Começa dia 3, mas vai se estenderá por dois meses.